Cláudia Carvalho, jornalista Cláudia Carvalho, que vai falar sobre os destaques da política paraibana. Cláudia, boa noite. Tivemos cabeçada, tivemos dança, tivemos discórdia ou não? Entre governador e ex-governador, como é que está esse cenário? Boa noite. Pois é, boa noite, Aldo. Boa noite aos telespectadores do Tambaú Notícias. Pois é, hoje foi um dia repleto de situações pitorescas e bizarras, vamos dizer assim. Digamos assim, né? É, digamos assim. O ministro ensaiou uma coreografia de Cantando na Chuva, né? Foi o ministro Abraham Weintraub, que é o ministro da Educação. Mas outro personagem aliado do presidente Jair Bolsonaro foi protagonista ontem, de uma cena no mínimo estranha. O deputado federal Julián Lemos foi acusado por seu colega, Espírito Neto, que é do PSD de Rondônia, de dar uma cabeçada nele durante uma discussão. A confusão começou quando Julián Lemos teria dado um empurrão para o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Espírito Neto foi repreender Lemos e levou, ele se queixou que levou uma cabeçada. O deputado paraibano disse que não deu cabeçada nenhuma, que o ângulo do vídeo é que não favoreceu. Ele disse que Neto estava falando tão perto dele que estava quase cuspindo no seu rosto e, por isso, ele agiu para afastá-lo. O caso vai parar no Conselho de Ética da Câmara Federal. Eu entendo que ele quisesse afastá-lo, Aldo, mas a forma é meio estranha, não é? Parece jogador de futebol, tem essas atitudes. Pois é. O outro assunto que foi destaque no dia e tem gerado muita polêmica é a iniciativa da senadora Daniela Ribeiro. Ela apresentou uma emenda ao projeto de lei 672 de 2019, que torna crime a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. A proposta de Daniela é para evitar que os religiosos possam ser punidos por essa lei. Para defender a tese dela, a senadora diz que o exercício da liberdade de consciência e de crença deve ser garantido. E, ao mesmo tempo, Daniela também diz, ao mesmo tempo que ela diz que é contra a discriminação ou violência contra os gays, a senadora defende que os pastores, por exemplo, possam ter total liberdade para dizer o que eles pensam sobre a homossexualidade. É algo contraditório porque há um segmento religioso que condena as relações homoafetivas, que são consideradas pecado por parte dos religiosos. Mas a emenda está sendo analisada pelo relator, o senador Alessandro Vieira, e o entendimento dele poderá ser apresentado à Comissão de Constituição e Justiça do Senado na próxima semana. E, ex-governador Ricardo Coutinho e o atual João Azevedo, como é que está a relação dos dois, Cláudio? Pois é, Aldo, se especula muito que a relação não é das melhores, né? E, hoje de manhã, no Jornal da Manhã, da Jovem Pan, nós colocamos no ar o trecho de uma entrevista que foi concedida pelo governador da Paraíba, João Azevedo, ontem em Guarabira. João foi a rainha do brejo para inaugurar a escola técnica Dom Marcelo Carvalheira. Ele falou sobre a tese de rompimento com Ricardo Coutinho. O atual governador negou que haja estremecimento entre os dois, mas emendou com uma frase que pode ter uma outra interpretação. Vamos conferir. Não existe rompimento, não existe... Aliás, eu aprendi na política, até com o próprio Ricardo Coutinho, que não se rompe, né? Se alguém não estiver satisfeito de estar próximo a mim, que faça esse ato. Agora, de minha parte, nenhuma. E até porque eu tenho o maior respeito pelo ex-governador, eu sei o tamanho que Ricardo tem na importância política que ele tem para Paraíba e o que ele construiu. Eu sou fruto desse projeto todo que nós estamos trabalhando. E essa coisa de rompimento que tenta se colocar, isso é muito mais fantasia do que efetivamente realidade. Essa frase, se alguém não estiver satisfeito perto de mim, que rompa, pode ter várias interpretações, né? E ontem, João Azevedo e Ricardo Coutinho estiveram no Almeidão para assistir o jogo Botafogo e Fortaleza. Sentaram em fileiras diferentes e não tem uma foto sequer dos dois juntos, o que seria muito natural, né, Aldo? Por causa da proximidade que tem entre João e Ricardo. Haja vista que não há separação entre os dois? Pois é. Essa distância... Então, será que é só especulação? Pode ser que não seja. Mas ok.